olá eu sou joelma do canal dano em purpurinhas pintura em tecido e eu vim mostrar pra vocês estão se perguntando por que eu tô com o telefone na mão vou mostrar pra vocês um aplicativo que você pode baixar os seus vídeos os vídeos de pintura lá do canal do meu canal e assistir quantas e quantas vezes você quiser sem gastar a internet você vai vim aqui na na play story aí você vai procurar aqui em cima é youtube go já tá até aqui ó escrito aqui é um aplicativo oficial do youtube que é esse aqui ó vou explicar pra vocês o meu que já está instalado mas é fácil vocês instalarem não é difícil a instalação como outro aplicativo qualquer se você não souber você pede alguém pra instalar pra você pra baixar e você pode assistir os vídeos e baixar os vídeos pelo pelo aplicativo vou mostrar pra vocês agora ele é esse aqui do cantinho youtube go aí você clica nele e vai abrir é quando você abrir a primeira vez ele vai te pedir algumas informações como o número de telefone quando você tiver está instalando né mas é tranquilo a gente pode colocar que não tem perigo não ah pra você usar o aplicativo você tem que estar com a internet ligada estão vendo a minha está aqui ó ligada ou com seus dados móveis ligados o meu está desligado aqui tem pra vários telefones tá o meu é um android 4.1 na gel bincers bem antigo tá aí aqui vocês tem ó tem vários vídeos ó vários vídeos vocês podem escolher qualquer um também você pode vir aqui na na lupa e procurar por exemplo dane fofurinhas e ele já mostra aqui embaixo dane fofurinhas pintura em tecido aí vai apresentar pra vocês os meus vídeos que você pode escolher qualquer um vamos tentar baixar esse aqui pintura em tecido ao vivo aí vocês estão vendo ó aí vem marcado aqui as qualidades ó qualidade básica 42,4 mb qualidade padrão 2,8 alta qualidade não vem marcado porque o meu telefone não aguenta alta qualidade tá gente é um né o pocket né não aguenta o negócio então não adianta eu vou tentar baixar em alta qualidade que não vai resolver nada pra mim aí você vem clica aqui em baixar nesse botãozinho azul em baixar e ele aqui vocês estão vendo que ele ficou meio esbranquiçado ó aqui ó aqui ó pintura em tecido ao vivo tá vendo ele está sendo baixado e aqui também na setinha aqui em cima aqui na barra ó pintura em tecido e ele está sendo baixado ele vai demorar um tempinho e eu volto daqui a pouco quando ele terminar de baixar vamos ver se já carregou e aí você é outra dispositivo e aqui você ia ver outra coisa e aí você tem um negócio aqui, pra ver, não quero aqui faltam 53 segundos Lembrando para você que demora um pouquinho para baixar, tá? Porque é um vídeo muito grande, de mais de uma hora, então ele vai demorar um pouco para baixar. Eu sugiro para você que se você não tem Wi-Fi em casa, você procura um ponto de acesso onde tem o Wi-Fi ou uma casa de um amigo seu, aí ele dá um sinalzinho, viu, que ele carregou o vídeo, tá aqui, ó, salvo, toque para assistir, você toca lá para assistir e o vídeo está aqui, ó. Você vai num ponto de Wi-Fi, aí você baixa quantos vídeos você quiser e depois você assiste o vídeo. Você pode assistir ele em tela cheia. Eu já estou sabendo desse aplicativo aqui já tem um tempinho, mas ele tinha poucas funções, ele não podia ser... Ele não podia ser baixado pelo Wi-Fi, agora ele já pode ser baixado pelo Wi-Fi. Aí vocês estão vendo aqui, ó, a minha internet está ligada, ó. Está vendo ali o sinalzinho? Está ligada. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou desligar. Vocês estão vendo que está amarelinho, então eu vou desligar. Olha lá, ela está desligada. Não tem internet. É, deixa no bate-papo. É, deixa no bate-papo. Você pode adiantar o vídeo, ó, vou parar o vídeo aqui. Adiantei o vídeo. Você pode ir adiantar de novo. Você pode ir e voltar quantas vezes você quiser. E assistir ao vídeo quantas vezes você quiser, sem internet, sem dados móveis. Vou abrir aqui para vocês, ó. Meus dados móveis estão desligados. Que é para vocês verem aqui, ó, sinal de rotação aqui está ligado. O som do vídeo está ligado. Mas os dados móveis estão desligados. Bluetooth desligado. E o Wi-Fi também desligado. Para compartilhar esse vídeo, você só pode compartilhar via Bluetooth. Tá? É, você não pode, não consegue compartilhar via WhatsApp, nem Facebook. Não, só pelo Bluetooth com algum amigo seu, se você quiser. Que também tenha o aplicativo para usar, né? Tem que ter o aplicativo. Você pode, tá vendo? Não tem propagandas no vídeo. Ó, não tem nenhum sinal aqui embaixo de propaganda. Você pode sair da tela cheia. Aqui embaixo tem outros vídeos, mas todos eles aí, no caso, você tem que baixar. Né? Se você não baixar, você não assiste. Aqui, ó. Se eu clicar nesse aqui, eu nem sei de quem é. Talvez não dê direitos autorais. Tá vendo? Ó, você não consegue baixar ele. Aparece uma mensagem aqui para você. Você precisa de internet para visualizar. Ou baixar. Já baixei outros vídeos, ó. É, pintura em tecido bule, pintura em tecido cisne. Quer ver? Vamos ver esse aqui do bule. Consegue assistir, ó. Vocês estão vendo? Isso é internet. Então, você pode ir e voltar quantas vezes você quiser para você poder aprender. Agora vamos dar uma olhada aqui no aplicativo. Aqui é tipo como se fosse um feed de notícias. Tá vendo? Aparece de vários, vários canais, ó. E tem a barrinha aqui em cima de pesquisa. A barrinha não. A lupinha aqui que você clica. Aí você vai no meu canal. Lógico, né? Baixa os vídeos que você quiser ver. Assiste quantas vezes você quiser. Não vai gastar sua internet. E você vai poder aprender muito melhor. Não, meu filho. Não, meu filho. Não, não. E eles ficam... Aí aqui embaixo aparece uma mensagem, ó. Precisa de internet. É preciso ter conexão com a internet para ver os resultados online. Para você procurar, você tem que estar conectado com a internet. Se você não estiver conectado, você não consegue baixar os vídeos. Tá? Aí depois que você baixou, você assiste quantas vezes quiser. Aí aqui, ó. Ele não fica... O vídeo não fica salvo na galeria, tá, gente? É justamente por isso. Porque o YouTube não quer que você compartilhe em WhatsApp, Facebook. Nada disso. É para você assistir no aplicativo. Então, aqui embaixo tem uma pastinha. Você clica nessa pastinha. E vai dar lá todos os vídeos para você assistir sem internet. Todos os que você baixou. Esse aqui é o vídeo 1. Esse aqui é o da live. Vou botar lá. Vamos de novo aqui em salvos. Aqui embaixo em salvos. Do pato do cisne. Que não foi uma live, foi um vídeo de 31 minutos. E não tem travamentos? Vamos fazer a sombra aqui. Ele vai direto. É muito rebelde, viu? Venha sempre de lado. Se eu quiser que você possa saber o que a gente está fazendo. Aqui você dá um outro chat. Vocês estão vendo? Não trava. Não trava de jeito nenhum. Você pode vir aqui. Como eu já mostrei antes. Adiantar o vídeo. Adiantar mais um pouco. E assistir. Eu não sei se dá para compartilhar para assistir na TV. Tá, gente? Isso aí eu não sei. Eu não testei. Não testei. Porque eu não sei como é que faz para ligar isso na televisão. Tá? Então, eu vou dizer assim. Eu não sei como é que faz lá para ligar na televisão. Nem o YouTube mesmo. Eu não assisto na TV. Porque eu não sei como é que faz. Já tentei, mas não deu certo. Então, desisti. Não sei como é que faz não. Mas, agora dá para você assistir quantas e quantas vezes você quiser. Voltar e rever os vídeos quantas vezes você quiser. Sem gastar a sua internet. O aplicativo, ele está disponível lá na Play Store. Para Android. Desde o 4.1, que é o caso do meu. Vocês estão vendo que é um Samsung Neo Pocket. Não vale muita coisa. Assim, não tem muita memória. A memória do meu celular está praticamente cheia. E ele coube aqui. Ele coube no meu celular. Então, se ele cabe no meu celular, ele cabe no celular de qualquer um. É assim que eu sempre digo. A não ser que você tenha um, sei lá, um iPhone. Uma coisa assim, que talvez não seja compatível. Mas aí, você procura na loja dos aplicativos lá de iPhone. Que talvez já tenha. Não sei te dizer. Dá uma procuradinha. É YouTube Go. Meu telefone é meio ruizinho, tá gente? Para poder parar assim, ele é meio bruto, sabe? Você tem que dar umas porradas nele para ele... umas batidas nele para ele funcionar. Senão, não funciona não. Aí você pode... Olha, eu já baixei três vídeos, tá gente? De 251 MB, 115 MB, 111 MB. Aqui é para você compartilhar via Bluetooth, ó. Toque para compartilhar vídeos salvos com amigos que estão por perto. Que é por Bluetooth, né? E clica em enviar e a outra pessoa clica em receber. Aí, aqui na casinha, volta para o menu inicial. Você pode escolher outros vídeos que você quiser baixar. Para o meu celular, como eu falei, a qualidade é padrão. Porque a qualidade do meu celular não aguenta uma qualidade boa. E aí, tem vários vídeos, ó. Muito, assim. Geralmente, para cada lugar vai ter um feed aqui diferente, tá? É os vídeos mais assistidos na sua região. Que coisa, garroca. Coisas que acontecem. Alguns canais que eu sou inscrita, outros que a minha filha é inscrita, como esses de brinquedo aqui. E é isso, gente. É um aplicativo que você pode... Aí, você clica aqui na sua foto. Aí, vai para as suas configurações. O seu número de telefone. O idioma, você escolhe. Eu sugiro não mexer nessa parte aqui. Não tem perigo você colocar o número de telefone. Afinal de contas, é um aplicativo da Google, do YouTube. Então, não tem perigo, tá? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o vídeo da segunda-feira. Que eu estou trazendo para vocês essa novidade. Que vai ajudar muito quem quer aprender a pintar no tecido. Porque é uma vantagem muito grande. Você poder parar o vídeo. Voltar o vídeo. E assistir quantas vezes você quiser, gente. Em qualquer lugar. Se você estiver viajando dentro de um ônibus. Ou um, sei lá, onde. Viajando de trem, viajando de ônibus, de avião. Você pode ir e assistir os vídeos. Você está em casa. Você não tem, às vezes, a internet em casa. Você só tem dados móveis. Não quer gastar seus dados móveis. Vai num ponto de acesso onde tem internet. Ou na casa de um amigo onde tem internet. Wi-Fi. Pede a ele para você usar a internet. Baixe os vídeos. Todos os vídeos que você quiser assistir. Eu baixei três vídeos grandes. Vocês viram aqui. E deu para mim ver todos eles. Eu acho que se eu puder baixar mais vídeos. Vou baixar mais vídeos. Você assiste quantas vezes você quiser. Se você está dentro do ônibus. Vindo do serviço. Vindo do trabalho. Você vai. Vai vendo. Sem gastar internet. Como eu estou falando. Para você abrir o aplicativo. Usar ele para baixar o vídeo. Você tem que ter a internet. Você, igual eu falei. Pode pegar emprestado. Em um lugar onde tem internet pública. Aí você abaixa. O vídeo. E depois você assiste, reassiste, reassiste. Quantas vezes você quiser. Até aprender a fazer o que você está querendo aprender. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um comentário aí. É muito fácil para baixar. A gente é só ir na Play Store. Tá? Só você ir na Play Store lá. Que você consegue baixar. Esse aplicativo. Ele é de graça. Não é pago. Tá? YouTube Go. De graça, gente. De graça. De graça. De graça. Eu já sei desse aplicativo. Tem mais ou menos. Um mês. Mas ele ainda está. Ele ainda está na fase beta. Na fase de teste. Tá? Mas ele já melhorou muito. De quando eles lançaram. Não tinha conexão Wi-Fi. Não podia baixar pelo Wi-Fi. Só pelos dados móveis. Agora não. Agora você já pode baixar. Os vídeos pelo Wi-Fi. Usar pelo Wi-Fi o aplicativo. Esse paninho que eu estou usando de fundo aqui é uma das minhas pinturas. Ah, eu vou mostrar a pintura para vocês como ficou pronta a de ontem. Foi assim que ela ficou, gente? E como vocês podem perceber, não tem mancha no fundo, né? E não tem mancha. Do clareador no fundo. E eu passei clareador até aqui em cima, né? Eu passei clareador até aqui. Até mais. Oi, gente. Se vocês escutaram um barulho no fundo, me desculpem. Mas aqui não tem silêncio, tá, gente? Aqui sempre conversa, sempre barulho. Até mais. Fui. Até o próximo vídeo. Deixa o like no vídeo.